Galera, pra quem acompanha o canal sabe que a gente trabalha com case mode, pessoal, e a gente sempre tenta usar MDF ali pra fazer a peça e o cover, fazer alguns detalhes, por questão de preço, né, porque o MDF é muito barato e também porque não tinha como soldar. E eu resolvi tirar o escorpião do bolso, pessoal, agora que o canal tá crescendo, né, e comprar uma solda amiga aqui pro canal pra facilitar ali o processo de solda, porque a gente tá com projetos de fazer aí case mode pra venda, né, a gente sempre faz case modes aqui pro canal e muita gente pede ali pra venda, se faz pra eles, se a gente vende algum projeto, então agora com uma solda amiga a gente vai aprender ainda a trabalhar com ela, porque eu não faço a mínima ideia, não sei nem como funciona esse negócio aqui, mas eu vou aprender e a gente vai melhorar muito nossos projetos, trabalhar agora com metal, quem sabe a gente faz case modes aí pra venda, né, então se começar a ficar legal os projetos, fica ligado no canal que vai ter case modes aí pra venda. E eu comprei aqui esse kitzinho no Mercado Livre, pessoal, tanto a solda MIG quanto o capacete, né, porque é solda elétrica basicamente, né, não é solda elétrica, tá, mas ele solta a luz da solda elétrica, se você não usar um capacete de proteção, você vai ficar com os olhinhos vermelhos e não vai dormir à noite, tá. Então eu comprei a solda com o capacete pra gente começar a soldar aí e melhorar os projetos no canal. Vamos tirar da caixa pra gente ver se a gente tá a conta de soldar. Bom, galera, deixa eu pegar uma faquinha aqui então pra gente abrir e vamos começar aqui pela solda MIG, né. Galera, eu nunca soldei solda MIG, então se vocês manjarem os Paranauê aí, ó, que eu tenho muitos inscritos que vieram pelas case modes, né, e a galera já manja um pouco de solda elétrica, solda oxigênio. Então se vocês quiserem deixar dicas pra mim aí, eu agradeço mesmo porque eu não manjo nada mesmo, tá. Sou um zero à esquerda. Eu já soldei há muito tempo com solda oxigênio, mas isso na minha juventude, mas MIG, nunca peguei na mão, e eu estou pegando agora. Isso aqui é tocha, né, o cabo dela, vamos ver quantos metros tem de cabo, desde contando aqui, tá bom, peraí, vamos ver. Um metro. Dois metros. Da tocha até essa parte aqui, ó, tem dois metros inteiro, tem dois metros inteiro, tá, desde a tocha até essa parte tem dois metros. Então, beleza, dois metros de tocha. Uma coisa que eu estou olhando aqui, o cara tinha prometido que ele ia mandar um rolo revestido, mas... Estou vendo, não. Ah, mano, o cara não mandou um rolo revestido. Ó, temos aqui o neutro, né, o terra, que a gente vai ligar nas nossas chapas de ferro pra fazer a solda. Se você não colocar o negativo, terra, né, a turma fala terra negativo, depois eu vou ver certinho o nome, porque como eu falei, eu não manjo muito. Eu não tenho certeza se é terra ou negativo. Aí você, eu acredito que seja negativo, né, que daí fecha o curto com o positivo e ele solda. Mas alguns falam terra, outros falam neutro, né. Então eu vou ver certinho, mas o cabo, o terra ou o negativo. Ah, o cabo não veio com o pininho, né, pra gente colocar a tomada. Eu vou fazer daqueles bem gordão, né, pra ter... Eu acho que eu vou trabalhar com 220, ela é bivolt. Eu vou colocar o meio forte pra não ter problema de derreter. Cadê o arame? O cara prometeu, velho. Bom, vamos tirar daqui. O arame não tá aqui. Não tá aqui. E tem um negócio aqui que é a boca, né, da tocha e aqui não tem mais nada. Aqui vem o manuel de instruções. Ai, deixa eu tirar, sai, sai, aqui. O manual, galera, por incrível que pareça, eu vou ler, tá bom? Esse aqui é um pino... Acho que quando estragar, né, esse bico da tocha, eu vou ter mais um. Não sei se solta isso aqui. Deve soltar, não tenho certeza. Então veio um bico a mais. Vou guardar. E o manual, eu vou ler. Não agora. Mas eu prometo que eu vou ler. O certificado de garantia, de um ano de garantia, tá bom? A marca, eu nem falei pra vocês a marca, né? Eu não faço a mínima ideia, super torque profissional. Não sei se é boa ou não, galera. Eu comprei, não pelo preço, porque não tava tão barato assim, mas eu também não peguei mais barato, né? Porque equipamentos, assim, meio caro, é complicado você pegar mais barato, porque pode estragar e você perder uma boa quantidade. Não adianta você comprar um super caro também, porque aí fica difícil de pagar. Então você pega sempre o intermediário, né? Então eu acredito que seja boa. Se vocês falarem aí nos comentários se é boa ou não, eu agradeço. Se for ruim, vai durar até durar então, né? Poxa, o cara falou que ia mandar um araminho revestido. Será que tá aqui dentro? O que abre? Eu não vou deixar na descrição o link pra vocês comprarem, porque o cara falou que ia vir com arame revestido. Não veio não, cara. Cara, que triste. Bom, sem problemas, eu compro, mas... É caro, galera, é cento e pouco. Um rolo de um quilo que dá bastante, né? Dá pra trabalhar bastante. Bom, essa solda midi aqui, pessoal, ela é bivolt, então é assim de 1020. A marca dela é uma super torque profissional, como eu falei pra vocês, não tenho certeza se é boa. Isso vocês podem perguntar nos comentários, que eu vou usar bastante agora no começo, depois eu vou falando pra vocês o feed que eu tenho com ela. Como eu não sou dessa área de serralheiro, então eu vou falar a verdade, cara. Porque assim, você pega alguns serralheiros, né, que eles são patrocinados e eles não podem falar a verdade, né? Como eu não manjo nada, o meu foco não vai ser serralheria, então eu falo a verdade. Eu vou usar, se estragar, alguma coisa assim, eu falo pra vocês. A corrente, então, é essa de 1020, o botão liga e desliga. Aqui tem a regulagem, que eu ainda não sei mexer direito, a gente vai aprender isso tudo na prática. Aqui a gente liga a tocha, aqui a gente liga o negativo, né? Galera, de novo, eu não manjo muito mesmo, desculpa, tá? Bom, deixa eu ver se não tá aqui, né, o arame. Metade do negócio? Não tá. Bom, no anúncio, eles falaram que ia vir arame e não veio, né? Se eu soubesse que não ia vir, eu já tinha comprado. Aí os caras não me mandou o arame, agora eu vou ter que comprar, né? Ai, Jesus. A minha cidade é meio feio pra essas coisas, tá ligado? Então, eu vou ter que comprar agora o arame revestido, sem problema, vai. Mas se eu tivesse avisado, Jobs, que não ia vir, né? Você falou que ia vir e não veio. Ai, ai, viu? Mas beleza. O capacete, né, pessoal? Pra gente não queimar os olhos, é importante, hein, galera? Não vai me soldar com solda elétrica, o MIG, sem utilizar algum tipo de proteção. Que vocês não dormem de noite com dor nos olhos, cara. Isso aí é forte pra caramba. No vídeo, vocês podem olhar, né? Agora no... Por que que não tá entrando? Ah, o pai tá lindo agora, hein? Isso aqui vira? Não vira isso aqui. Não levanta? Ah, levanta assim, ó. Ah, o pai tá on agora, hein? Uhul! Ô, Curitia! Bom, capacete. Aqui não veio mais nada. A pocha, né? Que a gente vai ligar. Ah, galera, eu queria dar uns tiros lá embaixo pra ver se ia funcionar, mas não veio... Não veio... O arame revestido, né? Então... Deixa eu ver... É assim, ó. Tem um encaixe, né? Certinho. Não tem como colocar errado, que um vai passar o arame, o outro vai passar a energia. Aí, ó. A gente rosqueia aqui. Acho que não quebrou, não. Só fez um tech. Tech é normal. E aqui vem o negativo, ou terra. Eu acho que é negativo. Não tenho certeza, então... Depois eu vou ver isso aí. A gente liga aqui. É isso. Bom... Tá aqui, então, a nossa solda MIG. Quero agradecer vocês, tá? Graças a vocês aí, dando like, se inscrevendo no canal, mandando mensagens. A gente conseguiu tirar um pouquinho do escorpião do bolso e comprar, né? Essa solda MIG. Lógico, né, galera? Eu paguei em 12 vezes. Sem juros, porque... O canal vai vendo, mas não é tanto assim, tá? Vai achar que eu fiquei rico, não. E pagando por mês eu consigo, né? O canal tá rendendo aí uma graninha por mês, então por mês eu consigo pagar. E eu vou comprar, então, agora o arame revestido. Vou comprar aquela escovinha pra limpar a ponta, né? A escova de aço. E vocês esperam no próximo vídeo aí que eu vou fazer um banquinho pra gente treinar a solda, né? Eu não vou sair fazendo gabinete primeiro, né, pessoal? Tem que treinar a solda, aprender a soldar bem. Antes de a gente ir pro fight, né? Montar um computador aí, um gabinete. Uma case mode do zero. Sem noção de solda, porque eu quero que fique a solda bonitinha, né? Não quero que fique aquele cocô de pombo. Então eu quero que fique bonitinho. Então eu preciso aprender a soldar. Mas eu vou treinar. Quero ficar bem foda na solda. E o nosso próximo projeto vai ser um gabinete da Colgar. É, você tá achando que... Ou do Justiceiro Homem de Ferro, depois eu vou pedir a ajuda de vocês. E vai ser na base da solda, tá bom? E se ficar bom, tipo, top mesmo, daí eu vou vender. Tá bom? Ou sortear. Quem sabe a gente que começa também sorteios. Aí depende de vocês deixando o like ou não. Galera, fico por aqui. Quero agradecer vocês por essa conquista, tá? Graças a vocês aí se inscrevendo no canal, dando like, seguindo aí a gente. A gente conseguiu fazer esse investimento. E vamos lá. Vamos pras case mode agora com solda de metal. Quem sabe aí a gente melhora nossos projetos. Quem sabe a gente sorteia, faz pra vender também, tá? Fico por aqui. E pena que eu não vou conseguir soldar, porque não veio aqui o macho, né? Pra ele ligar a tomada. E também não veio o arame revestido. Então eu vou ter que comprar. Mas logo logo eu solto um vídeo aí, eu tentando soldar. Paulinho tentando queimar tudo. Fui, falou e até mais. Tchau! Ah, e depois eu falo se é boa ou não, tá? Porque eu não tenho noção nenhuma disso aqui. E aí, eu falo se é boa ou não, tá?